Voltei, tropa? Ae, nos comentários lá do vídeo da queda não teve, tá ligado? Mas aqui no YouTube eu tenho certeza, mano, que vai ter Porque o que é que acontece? Quando acontece uma desgraça, rapaziada, você ganha muito público Porque o ser humano tá doente, né, mano? Tipo assim, eu postei o vídeo comprando carro semana passada Eu sei que não é uma puta nave, tá ligado? É um carro normal, um carro simples Nossa, freira Eu sei que é um carro normal, tá ligado? O New Beetle que eu comprei Mas o bagulho tá com 4 mil visualizações, tá ligado? Eu postei o vídeo da queda ontem, mano Hoje de manhã tá com 10, tá ligado? Tipo assim, desgraça, é um trem que engaja muito, mano No Instagram, entendeu? É tipo, na vida, mano Vai ver a televisão, é só morte É só, ah, bandido matou não sei quem Mãe bateu no pai Filho bateu na mãe, mano O seu irmão tá muito doente, sapo Então no comentário eu sei que vai ter Ah lá, fica fazendo graça com a moto Caiu e se lascou Rapaziada, nós gostamos do grau, mano Nós gostamos do grau é isso mesmo Meu, quanto tempo faz, mano Que eu não caio de moto Quanto tempo faz Tem muito tempo que eu não caio de moto Quando eu tava prendendo Ai ai, em quadrinhos vamos Eu vou parar do lado deles Eu vou parar do lado deles Eu quero saber de nada Os caras falam que eu chamo e pago Não devo nada não, tropa Eu vou parar do lado da viagem Deixa eu ver Pra você ter uma noção, rapaziada Agora que a viatura passou, eu já posso conversar Você viu que aquele cara tava na minha frente Sendo que ele tinha que pegar pra direita Ou foi aquela, eu não lembro Tinha uma moto na minha frente O cara desviou da viatura E eu com a moto grande Fiquei do lado da viatura Se eu fosse policial, qual dos dois eu ia enquadrar? Seja bem sincero, rapaziada O cara que falou do meu lado Não peidou, não teve medo Ou o cara que foi lá pro outro lado? Rapaziada, eu sou habilitado A minha moto é em dia, certo? Mano, eu paro pra viatura Tá passando uma baia até ali Eu olho pros caras Igual meu vídeo lá do enquadro Nossa, tomou o enquadro porque eu andei pros caras Eu sou bandido Eu sou traficante Eu devo alguma coisa Eu não devo nada pra ninguém Por que eu não vou olhar pra viatura? Se o cara me cumprimentar Eu vou cumprimentar ele, tá ligado? Se o cara parar aqui do meu lado Eu vou parar do lado dele, mano Entendeu, tropa? Eu não devo nada pra ninguém Aí um monte de gente nos comentaram Deus me livre Eu não olho pra viatura Nossa, sai fora Se eu vejo uma viatura eu corro Você fumou droga? Não Tem passagem? Não Você trabalha? Trabalho registrado A moto é sua A moto é minha Seu habilitado sou Estou aqui sem medo de polícia, mano Olha, eu fico puto com os vagos desses, rapaziada Eu não tenho medo de polícia nenhum, mano Nenhum Se os caras me enquadram 10 vezes Eu vou ser liberado 11 Eu sempre falo isso, mano Eu não devo nada pra ninguém, rapaziada Agora se eu estiver errado Se eu estiver no grau Aí é uns 500, tá ligado, rapaziada? Mas, mano Estou pela ordem Eu paro do lado dos caras, viado Paro do lado dos caras Minha moto está com o eliminador Minha moto está desmiolada Mas tudo é trocar ideia, rapaziada Tudo é trocar ideia, mano Entendeu? É só trocar uma boa ideia Que nós resolve tudo Os caras Os caras ficam em choque, mano Rapaziada, estou chegando aqui na Honda Vou ter que encerrar esse vídeo aqui Vou ter que encerrar esse vídeo aqui Porque ficou longo, tá ligado? Mas já passei até uma visão pra vocês aí Sobre os enquadros Vou chegar aqui agora na Honda Fazer o orçamentinho da bicha Eu acho que vai ficar caro, hein? Vou beber Aí, ó Essa aqui realiza a sonha, hein, fio? Olha lá Parando na Honda aqui, rapaziada Ih, aqui é a vaga de 12, hein? Eu vou parar essa bota Pode parar aqui, chefe? Pode parar Deus abençoe Até mais, rapaziada Até o próximo vídeo Matinho no cabalete Uh-la-la, ó Tchau Tchau